Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Curitiba, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, não é os próximos vídeos e muito mais, e é isso aí galera, vamos aí com São Paulo, 11º colocado com 27 pontos, 20 empates fora de casa, 1x1 contra o Internacional, em Caru, Curitiba, 14º colocado com 25 pontos, 20 vitórias, 2x1 no Santos. É isso aí galera, vamos aí com São Paulo, vem com o Denis no gol, o Farine, Michael Lugano e Mena, Hudson, Cueva, Thiago Mendes, Michel Bastos, Chaves e Kelvin, contra o Curitiba de Wilson no gol, Ceará, Juninho, Lucas Claro e Carninhos, Edinho, João, Paulo, Juan, Felipe Amorim, Kleber e Kazin. É galera, confronto direto, diferença de um time para o outro, apenas de 2 pontos. E o São Paulo já saiu jogando por aqui, e eu peço a todos aí, por favor, deixe o like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para os vídeos do Brasileirão, continuem Fim Fortes, aqui no canal. E lá vem o São Paulo, quem sabe, sobrou uma chave, Zanico, para fora! Quase, quase o argentino faz o primeiro do São Paulo, no primeiro lance, na primeira finalização. Kelvin domina pela direita, manda para Thiago Mendes, toma uma chegada, recebe Kelvin por aqui, quem sabe, um belo lance, vem trabalhando por aqui o São Paulo, Thiago Mendes, botou, tentou linha de fango, bem a cobertura. Nossa, Kelvin está no meio, mas Juizão para tudo e marca falta. O São Paulo está numa tensão muito grande, galera, é a protesta, é a invasão de CT, e lá vem o tricolor, bela roubada de Kelvin, tentou o cruzamento, desvia na marcação e escanteio, escanteio aqui pela direita, Mena na cobrança, mandou lá dentro, a cabeçada, tira a saída do coxa. O Farine, Kelvin, Chaves, domina, encarou, levou linha de fundo, pressiona a marcação, a batida, pruriu para fora! Ô Chaves, cadê o pé esquerdo, cadê a canhota, meu querido? Segunda chance do Chaves por aqui, negou, ganhou ali, mas na hora da batida, faltou aquele toquinho de canhota para o fundo do gol. Por enquanto, dá 0x0 no placar. O Wilson abre aqui na esquerda, sai jogando com o Lucas Claro, ele manda para Juan, Juan vem armando a jogada aqui pelo Coritiba, João Paulo, tocou, devolveu para Juan, Cueva vem pressionando essa saída de bola do coxa, e o Coritiba vem chegando, Juan consegue escapar de Cueva, mas aperta o Farine, coxa vem trabalhando de pé em pé, instante se nasce esse primeiro tempo, lançamento lá na frente, quem sabe Kleber se ganha uma boa, conseguiu a batida deles! Grande defesa do goleiro, tricolou e acaba o primeiro tempo, São Paulo 0, Coritiba também 0. E o coxa já saiu jogando. É galera, por enquanto 0x0, um jogo pegado, grandes chances para as duas equipes. E lá vem o Ceará, cruzou lá dentro, domina para o Farine, vem armando o ataque, tricolou, São Paulo jogando em casa, a torcida já está brava, já está pressionando o time. Cueva domina, manda para Kelvin, Kelvin tenta dar sequência, corta bem por aqui o time do coxa, tocou Felipe, Amorim dominou, abriu para João Paulo na esquerda, quem sabe um belo lance, cruzamento lá dentro, lá vem Carlinhos! Para o gol do Coritiba! Melo cruzamento da esquerda e Kazin para fazer o primeiro gol da partida, para colocar o Coritiba na frente! É, São Paulo, a fase não está boa, São Paulo que já vem de derrota no meio de semana, perdeu para o Juventude em casa pela Copa do Brasil, vai perdendo novamente por aqui. São Paulo 0, Coritiba 1! É, o coxa, o coxa que vem de grandes resultados, venceu o Santos na última rodada e vem agora ganhando do São Paulo fora de casa. Com essa vitória do Coritiba vai chegando aí a 28 pontos, passando o São Paulo na tabela de classificação. E lá vem Kazin, Mena vem na cobertura, domina por aqui o Turco e ilumindo o lance, tocou para o Edinho, tem espaço a batida para o gol! Para o gol do Coritiba! E que jogada de Kazin, um passe para o Edinho, é, Edinho, olha a canhota do Edinho, é, o Edinho tem uma canhota, não é aquela do Messi, mas é a que ele tem para fazer o segundo do coxa, para fazer a alegria da torcida coxa branca! São Paulo 0, Coritiba 2! E lá vem o coxa com Felipe Amorim, pressiona a corta Lugano, a torcida do São Paulo não aguenta, a torcida está louca na arquibancada, e o Coritiba vem comandando, Kleber, cladiador domina, tem tanta sequência, perde para o Hudson, Chaves domina, e lá vem o São Paulo, precisa fazer alguma coisa, em instantes, final de partida, só o milagre para salvar o São Paulo! Kazin domina, manda para Kleber, domina por aqui o cladiador, vem dando aquela segurada, tentou, passe no meio, o Michael vem na cobertura, manda para Bufarini, Bufarini, o Thiago Mendes, e aqui o jogo, São Paulo 0, Coritiba 2! É isso aí galera, mais uma grande partida do Campeonato Brasileiro aqui no canal, e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, acompanha os próximos vídeos e muito mais, e é isso aí galera, um grande jogo, grande vídeo, não perca aí as próximas novidades do PES 2017, e muito mais, nesse mês de setembro, vai ter muita coisa, coisa boa aqui no canal, e é isso aí galera, canal Rodigame18 aqui, o melhor time é o seu!